Não vai só ficar em branco. É o seguinte, com certeza. Como é que canta a bola? A música? É. O fogo aqui... A Sônia... Vamos fazer o fogo. A noite. O fogo... Vai ser de noite. Ainda não vem. Agora é o churrasco. Mas vai ter vindo fogo também. Picanhazinha assando com a linguiça calabresa. Agora é o churrasco. De noite vai ser o fogo do chão. E por que a gente está fazendo Semana Farroupilha em casa? Semana Farroupilha em casa mesmo porque a gente quer ter. Cervejinha Patrícia. Presente do Juan. Um vizinho chileno. Presente do José. É. Uma velha coca colinha. Aguinha mineral para ola lá no fundo. Olha a ola. Dá um oi aí para o pessoal a ola. Você não tem a mouse beer para o titio? A mouse beer para a titia fofa ali. Não. Quem é o tipo que gosta do mal de beer? Tio Nadinho. Aqui nós vamos botar funcionar de noite. Vai sair um carreteiro aqui no acampamento. Estamos acampado. No pátio de casa. No pátio da minha casa na praia. Acampado aqui. Eu estou até hoje para tomar essa peça. Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. Não. Sombra e cerveja. Cadê minha água aqui? O chimarrão já foi. Aqui uma picanhazinha. Rachela no meio. Uma linguiça calabresa. Olha a Paola ali. Dá um oi para a turma aí. Oi, chimarrão já foi bem cedo. Já está aqui. Tio Abelardo aqui. Cervejinha está esperando. Vem tio. Vem. 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 Vem sexta já tio. Sexta a gente vai para aí. Vem sexta já. Vem sexta já tio Abelardo. A ola está pedindo. Tia Tânia também. Tia Tânia. Vem sexta já tia. Olha. Tem água aqui para a senhora. A senhora não toma refri. Manda um recadinho para a tia aí filha. Tem água aqui para a senhora tia. A senhora não toma refri tranquilo. Não tem problema. A gente tem estoque de água aqui. Vem. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Vem o jefe. Vem jefe vem. Jefe família todo mundo. Vem jefe vem. Já reforçamos aqui o estoque de refri. Fazer o nosso 20 de setembro. Começa a carne aqui. Começa a carne aqui ó. Carne o jefe não pode nem mais ver. A carne. Essa linguiça. Se o jefe não vim comer essa carne. Você é obrigado. Ir lá no sarandim. Comer a carne que ele faz lá para nós. É uma carne muito gostosa. Vamos fazer uma feijoada. Se ele vier. Falou em carne. Aí eu estivesse. Se ele ganhou todo ó. Vamos fazer uma feijoada. Se o jefe vier. Uma feijoada. Ó jefe. Ta prometido. Tu vier. Tem feijoada. Olha só que legal ó. Estamos acampado ó. No pátio de casa. É no pátio da nossa casa de praia. Nossa casa de praia. Que a nossa residência oficial é em Gravataí. É. A coisa tá meio preta por lá fugimos. Sim. Mas tá começando a prechar por aqui também. Não sei onde eu vou me socar. Tá horrível a coisa. Tchau. Tá. Tchau. Um beijo pra vocês todos aí. Dá um likezinho aí. Um likezinho se gostar do vídeo. Um likezinho. E apoie o projeto. Apoie o projeto. Um beijo. 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 Obrigado.